Ok, antes que algum filho de um trombone com uma serra elétrica comente aí embaixo, ó Clica aqui pra pular os primeiros minutos do Gabs, tá ligado? Eu não vou nem perder tempo aqui Antes de você chegar e ficar comentando Nossa Gabs, cadê os .ez? Saudados, 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 o Gabs raiz dos sonics .ez que jogava jogos de terror e os cacete Ih, caralho Antes que você chegue comentando essa bagaça, eu voltei a jogar jogos de terror e .ez, tá bom? Só que não aqui no canal principal, eu tô jogando no meu canal da Twitch em live de segunda a sexta-feira E se você tiver nada, não quero ver na Twitch, porque a plataforma é diferente e não sei o que Só você clicar aqui embaixo na descrição que tem o link onde as lives e os jogos são postados separadamente Ou seja, tava com saudade de jogo .ez, jogo de terror, jogo ruim, jogo bom, jogo merda, jogo mequetrefe Enfim, tá aqui nas suas mãos, tá ligado? Isso porque eu fiquei com vontade de jogar Eu sempre falo pra vocês, eu gosto de jogar as paradas que eu tô na vibe de jogar, tá ligado? Se eu não tô na vibe, eu não quero jogar, eu não vou jogar O vídeo vai sair uma bosta e não é um vídeo que vocês vão querer ver Então, logo menos, vocês também não querem que eu jogue um jogo que eu não quero jogar Ficou meio claro isso? Mas enfim, recados principais de lado Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje jogaremos aqui mais um jogo aqui de FridayNightFunking.ez Haters gonna hate Pois é, galera, eu sei que eu já joguei alguns desses aqui no canal Só que parece que cada mês que se passa tem um .ez de FridayNightFunking novo, tá ligado? E vocês saibam que eu não consigo resistir, tá ligado? Vira e mexe, eu preciso jogar algo bosta Algo decentemente merda, tá ligado? Pra animar o meu dia, e hoje eu estou na vibe, estou aqui prestes a trazer pra vocês Esse jogo, aparentemente, aterrorizante Extremamente bem feito Nem de uma forma porca, imagina, véi Mas enfim, senhoras e senhores, já deixa o like de vocês aí Porque eu não vou nem perder muito tempo aqui Vamos partir direto pro que interessa, tá bom? Então já mostra o seu apoio aqui Nesse vídeo aqui, ajuda bastante na divulgação dessa parada E se inscreva aqui também, se você ainda não está inscrito Pra não ficar de fora de nenhuma novidade São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Estou quase ficando sem ar aqui Peço desculpas, é porque quando eu vejo esse tipo de pérola na minha frente Eu fico um pouco empolgado demais, tá ligado? Então, sem mais delongas, galera Vamos ver do que se trata aqui esse FridayNightFunk.ez E vamos ver se ele vai ser, de fato, uma experiência tão assustadora e macabra Macabra Quanto os outros jogos que a gente jogou aqui Bora lá Musca bárbara Já começou bem pra caralho, véi Super fi... Já começou meio quebrado isso aqui, tá ligado? Olha que coisa bonita, véi O jogo tá meio bugado, tá ligado? Aquele momento lá Você baixa o Friday Night Funk de celular pra Android 1, tá ligado? O jogo vem, ó, desse jeito, lindo, chilindo e morrendo Passa nem da tela de título, tá ligado? Mas, enfim, senhoras e senhores Friday Night Funk, embugado Todos estourados na calçada.ez Para de bugar, meu Deus do céu Vamos apertar Start Ô, eu vi isso, hein Por um frame, chorou sangue, meu nome Aparecia Silent Hill 2, véi Coisa linda, véi Ah, mano Essa música aí, pra bom entendedor Cês sabem Que é do jogo do Sonic.ez Tomara que isso não seja mais uma cópia, meio que trefa barata Cara, pior que eu joguei um Friday Night Funk.ez aqui no canal Que era até decente Porque tinha... Tinha modo de música Pra você tocar setas, tá ligado? Era legal pra caralho, véi Era uma bosta, mas era legal pra caralho Mas, enfim, bom Primeira semana aqui é a do pai, tá? Que seria a primeira fase O pai tá babro E vamos ver se ele vai ficar mais babro ainda Eu tenho que apertar o quê? Eu tenho que clicar nessa droga Ah, eu tenho que clicar Eu tenho que clicar Mas que risada de bosta, véi Ô, ô, ô Toma aqueles gargalos lá da garganta Pra você estar com uma saliva presa aí, véi Ah, não, mano Olha essa Cara, ele... O maluco, ele tá com bota que vibra Tá ligado? Sabe aqueles bagulho que você pisa e fica vibrando assim, ó? Você faz exercício, mano Igualzinho Tá ligado? E aparentemente eu estou Acho que num teatro Ou num beco sem saída Ou num... Eu não sei É porque parece um pouco o teatro da primeira semana Mas ao mesmo tempo não parece Eu não sei É meio estranho isso Mas enfim, foda-se Vamos retomar aqui Vamos seguir o fluxo Não tinha nada pra trás Vamos lá Vibra as botinhas, papai Venha para... Ah, eu tava... Eu sabia que tava lembrando teatro Ah, galera Nossa Um muro... Um muro roxo Que lembrar teatro Você tá doente, galera Opa, caralho Aquela mão dele toda jogada ali do lado, véi Parece que alguém deu uma porrada forte A mão ficou dormente Tá ligado? E ao invés do logo, né? Do proibido Ele tem uma estrela Uma estrela do demônio Na camisa Ah! Ah, caralho Eu vou cantar aqui Top, cara Pelo menos dá pra massacrar a seta É KD Engine Top Super funcional isso aqui Até que quebrei a voz Não tem seta dele Eu tenho que ficar... Ah, não muda essa bosta Se eu não apertar nada Muda Ele canta sozinho Tá ligado? Ok Tá, eu vou ficar fazendo Para de fazer Big Boxing O namorado está infectado pelo demônio Tum, 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 tum 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 Rap igual Muda Ah! Tá, foda-se Tá, isso aqui tá uma merda, né? Vamos combinar que isso aqui tá uma merda Né? Tem uma seta por semana passando Eu não sei se eu tenho que apertar todas numa ordem Tá ligado? Mas eu tô apertando pra caralho aqui Ah! A seta sumiu Entendi Hihihi Tá É isso? A barra de vida fica travada ali embaixo Eu tô acertando certinho As setas passando Entendi Tá bom, jogo Tá bom Suave Precisão, ó Nível 10 Nível 10, tá ligado? Pra ficar melhor esse mod Vai acontecer o que, véi? Vai vir a sarvente aqui, véi Colocar dois dedos no meu Vou fazer um exame de próstata no pai, tá ligado? Pra ficar melhor com isso aqui, véi E ele não se mexe, o namorado E a música tá meio distorcida Nem tô identificando que música que é Um looping de 10 segundos de alguém ronronando no microfone Mas beleza, vamos tocar Essa música é bárbara Eu não vou apertar nada Vai que ele vai sozinho, tá ligado? Não sei, eu não vou apertar nada Eu... 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 eu foda-se, tá ligado? Ou será que eu tô errando e a música tá, tipo, resetando? Será que eu tenho que ficar apertando que nem um doente aqui, ó? Porque tá voltando, né? Eu não tô entendendo, cara Tá muito estranho isso, véi Tá mesmo a seta Direto Não consigo acertar essa bosta, véi Será que eu tenho que acertar num time um pouco antes, tá ligado? Não sei, vamos tentar Porque tá repetindo Eu acho que eu... Tá, eu acho que o objetivo é eu encher a barra aí embaixo Eu não tô entendendo Eu acho que se eu errar uma seta, ele volta tudo Só que eu tô acertando Esse é o problema Cara, que... que jogo ridículo Não... não tá passando Não tá passando Não tá passando Aí, agora passou O bug tem que tá ali embaixo Nossa... Filha da puta Perdi de novo Nossa, que bosta, véi Sério que eu vou ter que acertar um full combo Com essa desgraça desse Ah, pelo amor de Deus, jogo Não, não Não, porra Pelo amor Eu vou ter que cortar isso aqui até eu conseguir Porque... porque... Não tem condições Não tem condições Eu tô apertando Tô massacrando Não vai O maluco fica... Isso vai ficar apertando tudo Será que ele... Ele faz o remix? Opa Desculpa Pera aí Talvez a gente não precise cortar Eu acho que precisa cortar sim Porque por algum... Alguma merda de motivo não foi Bosta Não tá indo Não funciona Não funciona, véi Não funciona Ah, boa Ok, é só eu ficar segurando as setas Entendi, jogo Filha da puta Agora eu tô irritando essa desgraça Ah, agora eu tenho que segurar mais de um Olha que beleza, véi Que beleza É... Ó a música Agora a música começou a pegar risco Eu... eu tava repetindo É só você segurar a seta antes Aí não tem erro, tá ligado? Nice Ó, jogo 100% 100 barra 10, tá ligado? 100 barra 10 Tem até seta dupla E eu tô matando o namorado de Chernobyl Não é a versão corrupted Mas eu gosto Eu gosto Adorei essa versão dele Toda estourada, véi Legal que ele não canta E os dentes tá amarelo Você deveria passar um colgate aí Porque o bagulho tá meio feio pra você Olha os meus dentes brilhando Que lindo, véi Esses dentes todos estourados O namorado é seu, véi Pelo amor de Deus, namorado Ok Ele... ele tá saindo da tela Ele tá quitando Senhoras e senhores O namorado saiu do... do... do prédio, véi Parece muito com... uma serenata de arroto Fudida, tá ligado? Aê! 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 Era pra correr? Ai, que legal Ah, um belo Ah, tá, pô Era pra... Era pra correr? Agora é o pico, véi E o pico todo feito no paint Do pico school Maravilhoso Maravilhoso Esse aqui, pra quem não sabe É o pico do pico school Do jogo original dele Por isso que ele tá todo estourado Será que foi... Ai, agora vai ser o pico normal Quer ver? Falei! Previ isso Previ, senhoras e senhores Eu não posso... Eu não posso fazer nada Eu só posso andar de frente pra trás, véi Mas que bosta Ó a música O metrô tá quebrado lá atrás Cara, eu conheço a música de algum lugar Eu adorei essa animação das botinhas, véi Foi simples, mas funcionou, tá ligado? Parece que ele tá patinando É o Shadow, mano Onde que é essa música? Cara, acho que é a música que tocaram Quando eu tava nascendo, véi Os médicos botou essa... Eu não sei que música é essa Mas essa música não me é estranha, tá ligado? Tá Deixa eu adivinhar Deixa eu adivinhar Vai ter o boyfriend todo ensanguentado no final, certo? Certo! Certo! Ah, ele tava de costa, tá vendo? Essa é a grande diferença Ok E aí, meu nobre? Fala, meu consagrado! Como tu estás? Vai jogar o microfone na minha boca Ou vai só ficar olhando pra minha cara com... O quê? Eita porra! Pera Atendi Eu tenho que ficar matando... Nossa, tá vindo um exército de boyfriend aqui, tá ligado? Cara, eu tenho que ficar... Senhoras e senhores Pra todo ponto EZ tem um exploit, tá? Vocês tem que só determinar qual que é... Eu tenho que matar mil desses garotos Tudo bem que eu tô matando a rodo aqui Já tá quase metade aqui do bagulho Todo jogo ponto EZ tem um exploit, cara Vocês só tem que estudar Tem que fazer um TCC do ponto EZ Pra vocês saberem o que tem que ser feito, tá ligado? Sabendo o que tem que ser feito, véi Sucesso, tá ligado? Eu tô parecendo um pico, os dedos tudo suado Isso vai ficar só... Quanto mais rápido eu aperto, mais rápido eu mato, véi Vamo lá Tô me sentindo de jogar naqueles mod Kaiso Tipo do match, do salsicha, tá ligado? Só massacrando o teclado Já gostei do fanservice, entendi Muito bonito, por sinal 600 Bora lá Mais 100 já pode tocar a música do Fantástico aqui no bagulho Eu fiquei muito curioso pra saber o que acontece E se o pai sobrevive Depois eu vou tentar fazer uma run só com o pai Se é que isso faz sentido Tá ligado? Mas enfim Vamo lá Quase 800 Esse definitivamente é o chefe mais difícil que eu já enfrentei na minha vida, véi Meus braços tão cansados Minha mão está suando Meu cu está congelando Mas tamo quase passando Vai Massacra, pico Balha infinita Vai, Herschel Vai Boa Boa, parabéns E agora? Passamos? Eu tenho que correr Eu já vou até segurar pra... Acho que tá explicado, né? Esse jogo é russo Esse jogo é russo, véi Tá, vamo lá Eu vou traduzir o diálogo de cima pra vocês Algumas pessoas não sabem russo Como eu já joguei muito jogo russo Eu tive que aprender pra traduzir pra vocês, tá? Então eu vou traduzir aqui Vamo lá Xuxa, xuxa, xuxa Nico Bellic Anonymous Não é melhor do que o Marcio Smelen Bebop, Skibro, Boop, Omnitrix Ah, legal Isso aqui tá em inglês Prepare seu anos Tá ligado? Skibop, Skibro, Road, Road, Ruin do Crash 3 Tá ligado? Eu sei que não é do Crash 3 Peraí, o que eu tenho que fazer? Ah, que é com o mouse? Nossa Ah, tem... Você tá me zoando, né? Você tá me zoando que ele joga mic em mim Eu falei aquela porra zoando, velho Cara, eu tô mais mandinado que essa porra desse... Desgraçado, velho Eu tenho que atirar nele ou tenho que atirar nos microfones? Não entendi Ou é nos dois? Eu tô tomando microfonada na cabeça pra caralho Ah, agora eu tô vendo a barra dele decressando ali, ó Decressando Que porra de fio, o que é decressando? Tá, ok Tamo conseguindo tankar Caralho, ó Sentando bala no pão em frente, velho Sonhos molhados do pico, velho E Friday Night Funk, senhoras e senhores Já temos a... Já temos a thumbnail e o título desse vídeo Perfeito Vou atirar no microfone dele Mentira, eu só... Eu vou ficar mirando a cabeça Tá piscando pra caralho Se você tem problemas com... Com episódios do perdiz do Pokémon do Porygon E os caralho Ah, eu tô morrendo! A minha barra de vida ali em cima Por que eu tenho três corações então, caralho? Minha... Minha... Meu pau tá ficando mais fino ali em cima, tá ligado? Agora que eu vi essa... Ah, eu vou morrer, cara Mais um hit eu morro nessa coisa Morreu Nossa, velho Pera aí Pera aí que agora fodeu, cara Agora fodeu Pera Tá, já sei, já sei Eu vou ter que... Eu vou ter que fazer um... Ah! Vou ter que fazer um... Vou ter que ficar massacrando aqui Um pouco Mano É bizarro que às vezes ele para de atirar, tá ligado? Ele para Falando, não vou, não vou Morre! Pera Atira aqui, atira aqui Ok, beleza Vamos tacar dessa forma aqui Porque eu só tenho duas vidas E eu definitivamente não quero morrer para isso agora Vai que tem tela de game over no ponto EZ aqui do demônio! Mas que porra, microfone do caralho! Nossa, eu tomei dois agora, gente Para parar de ser trouxa também Pô, isso aqui não tá fácil não, mano Eu não sou um jogador tão bom de CS assim Se pá, eu acho que eu vou ter que aumentar o defesa do meu mouse, velho Não tô nem brincando, cara Puta que pariu Meu pulso tá doendo! Meu pulso tá doendo, velho! Tá doendo pra caralho essa porra Vamos tentar passar, né? Sei lá, vai aqui Aê, porra, porra Ok Nossa senhora, que chefe ridículo, velho Que chefe ridículo! Pô, não tô nem zoando Meu pulso tá doendo mesmo Eu queria dar um tempo, mas eu não posso parar Então eu tô fudido Mas que filha da puta Eu peguei esse microfone de bosta, velho Tá chovendo, Mickey! Tá chovendo, Mickey! Eu juro que eu tive que trocar de mão, velho Ah, mas eu vou morrer, velho Nossa, que bagulho lixo, quebrado, velho Pera aí, eu já vou colocar a câmera aqui em cima e aqui Tá, ok Vamos na calma que eu ainda consigo passar Calma Um, dois, tá Vamos na tranquilona Pra eu não ter que refazer tudo isso de novo, tá ligado? Vamos na tranquilidade .ez Dorei o nome do boyfriend aqui, tá? É .ez, não é mais boyfriend Não é boyfriend.ez É só .ez Vai, filha da puta! Morre! Eu não posso tomar mais um hit, gente O bagulho tá insanamente complicado Dark Souls não é nada perto disso aqui, tá ligado? O criador do Dark Souls jogou isso aqui pra fazer o jogo Confio Pera Vou na calma que eu não vou arriscar Morreu! Yes! Desligou meu PC Boa Não queria mais jogar nessa bola Nossa, doeu pra caralho Ah, ele passou, tem um joinha Ai, caralho Nossa, doeu pra cacete, mano Ah, legal Agora é a girlfriend Tá acontecendo, mano Por algum motivo Não colorilo ela Senhoras e senhores Deu meio ruim aqui Ai, cara Minha mão, porra Bela risada Mano, se ela andar corradinho Eu não vou tancar, velho Eu não... Ué? O que que ela tá fazendo aí, velho? Cara, o Skid O Pump do Paint A porra do Pico A namorada E o Tankman O Tankman com JP Todo cagado Pegaram literalmente o Paint Esse Tankman tá muito bom, velho Peraí, agora... Ah, tá Ele chegou pra Tazaná Chegou no deserto Legal que eu tô vendo a divisória da tela Eu amo o jogo Eu amo o jogo Que você pode ver a divisória da tela Sonic 3D Blast Ah, eu tenho os dois Caralho, eu tenho os dois Por que que o 3D tava no jogo? Eu não entendi nada Eu tô confuso Caralho, mó Pico e Tankman, velho Uma vez rivais Agora Peraí, o que que eu tenho que fazer aqui? O que que tem... O Sonic.3D... Ah, atendi Atendi, não Tranquilo, jogo Tranquilo Do nada, pô, o Sonic.3D... Eu tenho que atirar onde? Eu tenho que atirar neles? Eu não tô entendendo, hein Tem um pinto aqui Por que que eu joguei com a... Enter? Por que que eu tenho que apertar o Enter? Ah, será que a vida tá dropando do outro? A vida tá dropando do outro lado Agora que entendi essa porra, velho Tá, o Sonic.3D verde apareceu A namorada não tá nem aqui pra ajudar Continuar sendo pico Tancando pra caralho Deixa eu atirar no Take-Man Será que isso aqui tá pronto? Mas eu não sei que porra é essa, tá? São dois pau São dois pau, tá? Não sei se é pra ser alguma coisa referente ao bote Do cabelo dele Tá ligado? Se o pau dele também pode ser azul, né? Mas essa batalha Comparado com a outra Tá muito mais fácil Beleza Nossa, mas vai demorar pra caralho isso aqui, né? Vamos lá, vai Por algum... Esses crossovers maravilhosos, velho Crossovers maravilhosos Mata, desgraça Ah, eu tenho que... Ah, bola de canhão Então tem que carregar Se carregar no cem Eu jogo uma... Uma porra de uma... Pelo menos o Temp Vem tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Não tá só no carro de fuga Desgraçado Minha mão tá... Eu não tô nem brincando, gente Minha mão tá... Meus dedos tão literalmente esboendo Eu tô tendo que trocar o mouse aqui de mão Tá? Porque eu tô todo fudido Certo? Meus dedos não vão funcionar Durante as próximas três semanas Tanto clicar Ai, se fuder, sonho Tá, tamo quase Eu não percebi que impacto Que faz essa... Essa bola de canhão, tá ligado? Ela dá bastante dano Não sei, mas foda-se Ah, não mata o Sonic Mano, parece que não faz nada Essas bolas de canhão, mano Bagulho estranho Mas enfim, tá morrendo Tá morrendo Desgraçado, tá morrendo Vai morrer, vai morrer Vai morrer, confia Calma Estamos quase lá Ah, inclusive eu descobri uma coisa Bem interessante no Friday Night Funk Eu descobri que quando eu morria Nas músicas Pra voltar pra música Que dava no modo história Era só apertar o 1 E eu skipava a música Tá ligado? Que top, né? Que legal, né, gente? Quando o mod ficar difícil Eu vou escorregar o dedo Pro botão 1 Tá ligado? Eu já fico inserente disso, velho Tô brincando Vou fazer isso Ah, porque nós é guerreiro Nós não desistimos Corinthians 2004 Tá, tamo quase Tamo quase Boa Mais uma bola de canhão Que não faz porra nenhuma Aparentemente Eu acho que não Pelo menos eu não tô vendo A barra descer muito Mas tamo dando um puta Num cacete Cara, tudo bem A mecânica é diferente aqui Teve mecânica de seta Teve mecânica de tiro Teve pico escudo Teve tankment Teve sonho em ponto EZD Os do Já tá maravilhoso Já tô chorando de alegria Tô quase sem voz Vamos lá, vai Tá quase Tá quase dropando As orelhas Parece as orelhas do coelho Do... É o Gamble Tem coelho? Eu sei lá que porra Tem coelho Mas parece duas orelhas De coelho azul Tá ligado? É a orelha do Sansão Da turma da... Da crônica, velho Ó Vai com chave de ouro Explodi a terra Foda-se Morreu? Choraste? Tá, agora ele foi Pra uma tela preta Transformação Nível 15 Você viu que ele voltou puto, né? Ele não gostou disso Pico Ending Final do pico Final do Tem mais de um final aqui? Bom, senhoras e senhores Depois de aproximadamente 15 tentativas aqui Dessa gameplay bosta Que eu tô fazendo Tá ligado? Eu percebi que isso aqui Se trata de uma música remixada Da primeira semana De Friday Night Funk Tá ligado? Como se já não fosse Óbvio o suficiente Qual que é o problema Dessa bosta aqui? Assim que você termina Você já tem que segurar Pra frente Senão você perde Tá ligado? Eu perdi isso aqui Umas duas, três vezes agora Porque eu não conseguia passar Porque você tem que terminar E já segurar pra frente Senão ele come seu cu Enfia o microfone com tudo Tá? Agora nós vamos escapar Porque agora eu já tô segurando Desde o começo Chupa, meu lindo Chupa Chupa Uh Chupa Tá? Otário Agora a gente escapou Tá ligado? Agora vamos pra semana do pico Agora O bagulho vai ficar louco Eu não sei se eu vou perder Se eu vou ganhar Talvez eu perca com o pico Acho que vai ser mais interessante Porque Aí pelo menos eu consigo ver O final do pai Tá ligado? Como você já virou Toda essa desgramenta toda Vamos escapar direto Pro que interessa Vai pico Vai 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 pico Ai 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 Caralho Nem fudei Mano Caralho Pico Você foi Nossa Pico Você virou estatística Mano Caralho Maravilhoso Valeu a pena Ter ficado tomando Tomando microfone No rabo Tá Agora vamos ver Qual vai ser o outro final Tá ligado? Porque o pico tá morto Então o pico não vai estar aqui Tá ligado? Então acho que isso vai ser O final do pai Ué Que isso? Caramba É uma batalha de rap? Que da hora Aí é massa Aí é massa Massa Porra Nossa Tem três setas aqui Caralho Aí é massa Aí o Aí o Aí o Aí o Aí o Aí ficou bom Tudo ensanguentado Pico todo estourado Cadê mano Alguém foi atropelado por esse Metrô Ó Segurar as Tá Isso Agora ficou mais interessante Bossa Você tem que segurar as Setas Esse barulho que ele tá exalando Que coisa Mano Olha o tamanho da vida dele Gente Ah Então Ele Ele vai Ele vai morrendo progressivamente Tá ligado? Não é tipo Conforme eu vou acertando as notas Só que se eu errar as notas Eu acho que quem perde vida sou eu Tá ligado? Então eu tenho que me manter aqui Mano Parece que a vida dele Tipo Tá quase juntando com o sangue na lateral A vida dele faz uns Noventa graus pra cima Tá ligado? Ai Que maravilhoso Esses barulhos que ele tá Que ele tá fazendo Tá muito bom Cara Nossa senhora Eu vou Eu vou ficar aqui Porque eu não sou obrigado A passar por isso aqui sozinho Galera Então vocês vão ficar aqui comigo Tá ligado? Vou comentar fatos históricos Com vocês Tá ligado? Vocês sabiam que Na Indonésia Eles fazem um certo tipo de chá Onde eles pegam bananeira Certo? Eles pegam as bananeiras lá Arranca as folhas da bananeira Eles pegam Um quilo de mijo Tá? Eles vão juntando aí Conforme os dias vão passando Pode ser de qualquer pessoa Homem, mulher, criança Tanto faz Junta todo esse mijo Junta tudo num caldeirão Tá ligado? Joga lá um ursinho O Ted Lá dentro Tá ligado? E aí aparece Mano Sabe o que que aparece? Aparece a pô Não tem os dom Na sua frente Tá ligado? E aí ele pega Te dá um oi E vai embora E voa com os pássaros Lá pro horizonte Esse ritual acontece Você pode pesquisar aí Se chama Abapolu Pode pesquisar no Google O que você vai achar É um ritual bem bacana E bem satisfatório Inclusive de se fazer Anota no papel Faça em casa Eu recomendo Recomendo Com certeza vai dar muito bom Tá ligado? E ele ainda não morreu 3 horas de música Tá ligado? Tudo bem Pelo menos ele tá indo rápido aqui Pelo menos ele tá quase indo pra vala Depois que eu falei desse fato super interessante Ele deve ter morrido até mais rápido Ok Pelo menos aqui eu não preciso ficar Matando meus dedos aqui Tá ligado? Mas pô Interessante Se eu não tivesse jogado de novo Eu não teria visto isso Eu achei que ia ser a mesma coisa Reciclado do Tankman lá Só com o pai no lugar do pico Mas não Quase goerfei Estão bom que você tá Ó Muito bom, véi Maravilhoso Caralho, mano Então é tipo um boss totalmente diferente Tá ligado? Bacana, véi Isso aí é Pra um jogo ponto EZ É bom pra caralho Ó, tô com a vida quase chega Tá ligado? Foda Foda, mano Morreu! Morreu cantando e mamando Nice Se o final for o mesmo Eu vou me jogar dessa cadeira Nossa Maravilhoso, véi Maravilhoso Ai, caralho Carinha de putaço da vida dele, mano Dead ending Não é dead ending É dead ending E a namorada nem apareceu Então Eu parei pra mostrar essa obra-prima Pra uns amigos meus E eles citaram que isso aqui Parece muito com o final boss Do pico escuta, ligado? Provavelmente essa foi a referência Mas enfim Passamos essa desgraça Atendi Agora temos uma relação Entre o pai e o pico Aqui ponto A fandom chegou Senhoras e senhores Que maravilhoso, véi Tá, agora vamos na semana Da namorada Tudo estourada Pintada de banana E vamos ver o final verdadeiro Só que acabei de pensar Que tem mais um final Que a gente não viu Que eu vou mostrar pra vocês Depois, tá ligado? Ai, que maravilha Que que é isso que De um pump E a namorada Toa? Eles não tem presença Nenhuma Mas ok O pai tá aqui agora Por algum motivo Não sei, tá ligado? Ok Juntou toda a galera Faltou a mãe Não sei onde a mãe foi parar Deve estar provavelmente Sei lá Na baladinha Cantando Dando um show Do bom Ó o Sonic Pum Quase vomitei de novo Vendo esse Tails Ah, legal Vai ser o mesmo Vai ser o mesmo Boss final Você tá me tirando Vai ser exatamente O mesmo Boss final É Senhoras e senhores Vai ser o mesmo Boss final Do jogo Tá Então eu vou ter que massacrar Esse filho De um cabrúsculo De novo Pera aí Agora eu fiquei curioso Será que acontece alguma coisa Se eu morrer? Porque eu acho que se eu passar É a mesma coisa Eu acho Não sei Eu vou morrer Porque agora eu fiquei curioso Pra ver se acontece algo Se eu morro aqui Tá ligado? Não sei Esperar pra morrer Porque isso foi muito Broxante pra mim Eu esperava pelo menos Que o pai estivesse comigo aqui Ok A tela ficou branca E aí Vai tomar no cuve Como? Como? Que que eu Bom senhoras e senhores Estamos oficialmente Presenciando aí Um jogo mais complexo Do que os jogos Da Telltale Tá ligado? Isso aqui é um The Walking Dead 10 Tá ligado? Tem tantas escolhas E tantas possibilidades De finais Que o bagulho Tá insanamente Insano Tá ligado? Agora Eu morri com Todos os personagens Vamos ver se de fato Muda alguma coisa Se o final vai ser Exatamente Bom senhoras e senhores Vocês estão prestes A assistir aqui O melhor final Dessa saga Tá ligado? Eu quero passar Uma gameplay bosta De 10 minutos Acabou ficando Com mais de uma hora De bruto Eu tive que jogar Isso aqui mais vezes Do que eu imaginava Mas enfim Toma bomba Filha da puta Pronto Explodi tudo Vai ser o mesmo final Não vai? Vai ser o mesmo final Vai ser a porra Do mesmo final Com o GoodAid Inscrito Uh Musiquinha Valeu a pena Por causa de uma musiquinha Ah senhoras e senhores Pois é Definitivamente A minha saudade Dos jogos.ez Veio E foi embora Logo em seguida Tá ligado? Como eu falei pra vocês Foi mais de uma hora De gravação aqui Pra ver todos os finais Conseguimos Tá ligado? Definitivamente Vale a pena ver Cada um dos finais Cada final é bem único Bem diferenciado um do outro Amei de paixão Tá ligado? Ó Che lindo Definitivamente O ponto forte pra mim Foi a namorada Não ter aparecido no jogo Mas enfim senhoras e senhores Esse foi FridayNightFunk.ez Versão 4.7.5.9.5 Tá ligado? Vamos esperar mais um mês aí Pra ver se a gente vai ter mais Um FridayNightFunk.ez Bosta pra gente Tá ligado? Pelo menos isso aqui Teve várias mecânicas diferentes Teve Pico School Teve FridayNightFunk Teve o olho todo estourado Cheio de graxa Teve Tails Doll E teve Sonic.ez Verde do Palmeiras Tá ligado? Tá de parabéns Mas enfim senhoras e senhores O que vocês acharam Dessa bagaceira que vocês curtiram? Vocês gostaram do vídeo? Vocês deram umas risadas pelo menos? Eu espero que sim Porque aí já vai Pelo menos vai ter valido A pena o tempo Tá ligado? Então dito isso galera Um beijo pra vocês aí Valeu por mais um vídeo Deixa o like se você ainda não deixou Se inscreve aqui Se você ainda não está inscrito Pra não perder nada São vídeos todos os dias Sobretudo mais um pouco Do FridayNightFunk Tá ligado? Eu não tenho mais o que falar Eu vou me despedindo por aqui Que eu tenho que refletir Sobre a minha vida Em posição fetal Ali atrás Naquela cama Tá ligado? Beijo Valeu Tchau Tchau